Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jelzinha e hoje eu vim trazer mais uma roleta dos Hunters. Eu não sabia que vocês gostavam tanto da roleta, é muito legal. Pra quem não sabe, pra quem nunca viu esse quadro antes, esse quadro foi criado pelo Lunex. Como ele diz, é uma roleta que a gente vai rodar e o Hunter que cair a gente vai ter que jogar. É alguma coisa assim, uma loucura dessa. E geralmente é com ele que eu jogo, mas agora eu ando trazendo mais convidados e tal, pra o negócio ficar mais divertido. E hoje eu trouxe o Paulo, mais conhecido como Pegs313, no Identify. Olá! E aí Pegs, como é que você tá? Tá animado? Ah, tô, né? Mas o meu azar não vai deixar não, meu gente jogar bem. Você já conhecia o quadro? Já assistia no meu canal? Já, já, já assisti. Legal. Gente, o Pegs é inscrito que virou amigo, tá? Só pra deixar muito bem claro. Ele tem um canal no YouTube, ele faz live também de vez em quando. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem conferir. Eu sei que vocês são muito curiosos, tá bem? E é isso, vamos lá? Sem mais delongas. Pegs, me diz uma coisa. Eu sei qual Hunter você é em, mas qual Hunter que você não queria que caísse de jeito nenhum? Arquiteto! Jura? Pelo amor de Deus, arquiteto não. Juro, eu sou muito ruim com ele, já testei, já testei. Acho que é um dos Hunters que as pessoas mais, assim, têm mais dificuldade em jogar com, né? Normal. Sim. Então, acho que eu falaria a Dream Witch também, mas como ela não pode nesse modo, ainda bem, né? Bem, então vamos lá, como sempre, eu rodo sempre pro convidado, primeira vez. Então vamos lá, boa sorte. Ah, meu Deus, lá vai. Ai, meu Deus, eu não sei se é bom, não. Bombom. Boa, fala. Ah, meu Deus, o Lunex falou, ele me falou assim, imagina bombom. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu odeio bombom no 2x8. Ah, mas é o que tem, né? Olha, você que lute. Então vamos lá. Você que lute. Vamos lá pra mim? Vamos lá. Vou rodar pra mim agora. Vamos. Boa sorte pra mim. Boa sorte, nada. Você que lute. Blood Queen. Ah, é a sorte. Nossa. É assim, eu não sei jogar com ela. Atenção, eu vou na cara e a coragem. Eu fiquei feliz porque tem uma skin linda dela que eu vou poder usar. Quando eu jogo de Blood Queen. É o que você falou? Meus amigos me chamam de Chernobyl quando eu jogo de Blood Queen. É, né? Olha, agora... É tão ruim que eu sou. Bem, agora nós vamos pras habilidades. Tem alguma que você não quer que caia? Listening, claro. É, né? Então vamos lá. Vai que é listening, já tô vendo, já. Patroller. Nossa senhora, o azar. Então é bom, é bom, é bom, na verdade. Não é tão mal, né? Não é tão mal. O problema é que pra o bombom é ruim que a bomba cancela o patroller. Esse que é o seu problema. É, verdade. Então vai ter que ser na porrada mesmo. É, vai ter que ser no tapa. No tapa. No tapa. Pra mim, vai ser... Excitement. Yes! Tô feliz. Nossa, você vai dar uma sorte. Né? Blood Queen de Excitement. Maravilha. Amei, amei, amei. Então tá aí, pessoal. Blood Queen de Excitement e bombom com patroller. Boa sorte pra nós e vamos para o lobby. Vamos. Ó. Ai, meu Deus. Cansada. Olha isso, que legal o nome da pessoa. Cansada. Cansada. Sou eu na vida. É, então, a pessoa, como você tá? Ela, lei meu nome. É. Sabe meu nome no Identity Survive? Então. Cansada. Lakeside Village. Você gosta desse mapa? Não, eu prefiro o park. Dead Hunter. Bem. Eu tô vendo uma doctora ali, Flaminha Índia. Essa vai morrer nas minhas mãos. A cansada. A cansada vai morrer nas minhas mãos. Pull forward. Pra encher o saco. Olha. Olha ele. Jogue com o seu melhor personagem. É, tá boa. Tá com sangue no zóio. Tá tipo, ganhar, 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 ganhar. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Cara. Ah, vamos lá, né, Jú? Vem com o que fazer, não. Vamos lá, vamos. O cara tá com sangue no zóio pra gente. A gente poste mesmo. Ai, ai. Nossa, ele quer... Tá ligado que ele quer nos matar, né? Ele quer caçar os Hunters. Ah, Ford é caçador de Hunters, hashtag 2. A gente que loot. Nossa, mas adoro quando Ford vai zoa o dash e leva a tapa e contusa o dash. Acho muito engraçado. Ai, que ele não venha pra mim. Que ele vá pra você. Por favor. Eu não tenho maturidade pra levar Stun. Você que loot. Você não tem só loot. Você que não tem, né? É, pior que eu não tenho mesmo. É triste. Achei a cansada. Achei a cansada. Tu achou a cansada? Eu falei que ela ia morrer primeiro. É a Doctor Flaming Angel, bebê. Olha quem levou o hit. Ela pulou a janela da minha cara. Olha quem levou o hit. Pediu pra levar a treva-choque. Olha quem levou o hit. Então, por favor, gente. Vem cá, cansada. Você vai desmaiar um pouco. Você vai descansar. Ué? Cadê o meu forward? Sumiu. Sumiu. Ele veio por aqui. Boa. Maté a cansada na bomba. Adoro. Pra cadeira. Quietinha. Desmaia. Olha quem tá aqui. Ó, cansada. Cansa um pouco. Persegou. Vem cá, bebeu. Tô caçando o pês, cego. Tô caçando o pês, cego. Achei um post-minim prospecto. Sem ninguém chegar pra trás, não. Gente, eu sempre perco o personagem. É uma coisa louca quando eu dou esses espelhos. Esse é o problema. Eu tenho que parar de usar esses espelhos de caralho. Toma. Isso, põe a mão na punzinha. Doeu, bebé? Tô voltando pra doctor. Não quero que salve a cansada, não. Deixa ela ficar descansando. Deixa a cansada descansar, fordido capeta. Hum, da porra. Eu não quero gastar o meu... Meu coisa, garoto. O derrochoque no enchanté salvando. Delícia. Vai tomar o seu cu, filho da puta. Vai. Para com essa putaria. Para com essa putaria. Ferno. Toma. Eu mandei parar com essa putaria. Gente, o Gerard Ford tá doido. É sério? O Gerard Ford tá muito doido. Sério? Ele tá dando isso no ar. Ele tá dando isso no ar. Ele tá dando isso no ar. Ele tá doido. Ele corre no meio do lado e para. Me derruba a enchantress quando ela foi salva. Porra de me deu isso, não ia dó que tu morreu. Vem cá. Tadinha da cansada. Vai descansar no céu agora. Rest in peace. Ferno, vem cá. Eu sabia que a cansada ia ser a primeira. Vou descansar no céu. Doctor Flaming Angel. Ah, meu Deus. Eu usei o excitement. Ai, que inferno. Ai, que susto. Eu pensei que era stun. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, pode ir. Ah, meu. Eu vou meter um patruller nele primeiro. Boa. Ah, meu Deus. Não é pra hoje, não. Pronto. Você que lute. Você não tem saúde. Você não tem saúde. Cadê o pêssego? Eu quero saber cadê o pêssego. Vai cair duro que nem uma árvore. Ai, ai. Ah, tu tá com o que vai morrer, né? Morrer não, no caso, o que... Acho que tô. Sim, sim, sim. Sim, tô. Opa. Ainda foi pro porão. Caralho, quantos... Salvaram a... Caralho, quantos... Quantos coisas tem essa porra dessa partida? Quantos prospectors tem? Eu não tô entendendo. É, tem um muito prospector. Que puta! Por que a gente não tá pegando essa vagabunda, velha? Vai tomar no cu. Ah, 19 segundos pro meu excitement. Digo bem, Xantras, na pomba. Ai, meu Deus. Acho que o pêssego que tá comigo. Vem cá, pêssego. Ah, não. Tem um forro de doido que me salvou. Toma. Viu? Toma. Essa é a tia dela que quer me dar macacão, não. Ela tá gastando de um. É louca. Oi. Sendo que ela já tem macacão faz muito tempo. Ai, vou entrar no portal. Vou entrar no portal. Vão entrar no portal. Prospector de Ufoas. Tá, eu vou matar a Xander primeiro. Você tá perto? Tô, tô. Tô muito perto. Eu tô vendo. Ah, eu tô de outro lado. Vai, cata tudo. Eu tô junto com você aqui. Não, é do outro. Mas eu consigo chegar lá. Vou botar a Xander na cadeira e eu tô indo lá. Tá. Ah, eu acho que eu consigo chegar mais rápido, né? Chega, na verdade. Ir na lojinha, comprar todas as pílulas logo. E Black Mud, claro. O problema é que eu não sei muito bem onde é que é esse portal. Essa é a verdade. Não, tem magia pro Black Mud. Você sabe onde é que era? Eu vi onde que era. Tô vendo, já vi. Sim, era lá no barco quebrado. Não tem cadeira aqui. Me ferrei, pera. Tô indo lá pra... Onde, onde, onde? Eu vou bater. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Tô indo pra casa do Hunter. Relaxa. Tá de boa. Tem alguém perto do barco quebrado e eu achei quem que era. Ah, morreu! É, o empate a gente tem, Pepe. Levou teu roxoque de Ford, disse teu nome. Ai, nossa, eu já ia pegar esse Ford aqui. Eu ia já... Desculpa, roubei teu... Não, tudo bem. Roubei teu sobrevivente. Esse vai a primeira vez. Ah, eu tenho uma Priestess e um Postman aqui. Eu machuquei o Postman. Eu vou comprar, eu vou comprar alguma coisa. Eu vou comprar, tá? Uhum. A gente tá de boa. O Postman tá perto do barco quebrado, só pra você ter uma noção de onde que ele tá. Beleza. Eu vou comprar Speed, Combustão e tá. Poxe. Tá. Alguém comprou a Crowbar. Eu acho que eu vou abrir a dungeon. Mas a dungeon tá aqui. Não, mano. Não deixa eles abrir a dungeon, não. Uhum. Droga. Olha, presta atenção. O Postman tá aqui comigo. Tá. Terra-choque. Gente, eu tô com muito Terra-choque nessa partida, pelo amor de Deus. É sério. Saí de lá do Killer-check. Ou do Killer-check não, do... Da dungeon. Já vou voltar lá. Tô indo lá, tô indo lá. Vai lá. Só olha a mensagenzinha se a dungeon tá aberta. Se já tiver, eu vou comprar a Priestess. Presta atenção. Não, achei um Ford no meio do caminho. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Tá, vou matar o Ford. O prospecto fugiu. Vou comprar Black Mudge. O Ford provavelmente vai se curar. Droga, quem tá aí? Onde é que é? Eu tô somando a Priestess. Você quer que eu... O Ford é no barco, no barco. Você quer que eu fique aqui ou vá lá? Fica na dungeon. Tá todo mundo machucado. Eles não vão conseguir fugir, não. Tá. Eu vou pegar a Priestess agora. Eu não quero que ela se levante. Fica em cima da dungeon. Eles não têm outra maneira de fugir, não. Ele só salvou por causa que ele usou o relógio de Força. Estão se curando. Onde? Não sei. Ah, acho que eu vi. Onde que é? Acho que eu vi onde que é. Onde? Achei. Achou quem? O Postman. Tô na praia com ele. Onde será que tá o Ford? O Ford deve estar chegando aí. É, o Postman chega na dungeon. Vai ter que fazer, não. Ah, não. Ali, ele chegando. E o Ford tá se curando. Eu vou ficar aqui. Rapidinho, eu vou comprar uma Black Munch. Vai, compra. Eu vou comprar outra também. Se eu e você... Minha amiga, eu vou comprar duas. Pega a minha, pega a minha. Tá. Põe bomba. Arma... Calma aí. Deixa aumentar o Tiny. Olha, ele tá lá na praia. Ele tá lá na praia. Achou? Tá, vou botar um monte de bomba aqui. Eu acho que ele não sabe onde é que tá a dungeon. Eu vou jogar um Black Munch nele. Não deu. Nossa, não deu hit. Um hit. Tu acha que consegue dar duas bombas? Ai, eu tenho que dar errado. Oh, já era. Ai, foi mal. Eu apertei o botão do Patrulha em vez da Black Munch. Não faz mal, mas matamos todo mundo. Quer dizer, matamos todo mundo. Matamos cinco. É, mas ganhamos. Ganhamos. Isso aqui interessa. Nossa. G, G, E, Z. Olha, tu teve Best Deduction. Parabéns. Beijo. É assim, não foi tão easy, tá? Pegues. Deixa eu só deixar isso bem claro. É, foi triste. Não foi tão easy. Não foi easy, não. Dá um like pra todo mundo. É, espero que... Eu não, eu só dou pra tu. Oxe, não sei obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa roleta. Deixem saber nos comentários. Não esqueçam de dar like. Se você não é inscrito no canal, se inscrever. E dá tchau pra galera. Pegues. Tchau, povo. Tchau, pessoal. Bye.